Mariana? Mariana? Me ajuda a botar a caixa aqui? Põe mais um, não sei. Ai. Segura aqui. Você vai cair, não. Não vou cair, não. Não vou cair, não. Vamos fazer isso. Eu falei que você ia cair. Mano, você não me escuta. Gente. Filha, dá oi pro YouTube. Milhões de pessoas estão te vendo agora. Mano, essa filha tá muito grande. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ela tá muito grande. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma super trollagem que vocês amam aqui no canal. O que é que vocês mais pedem e mais gostam de assistir, exatamente. E nesse vídeo eu vou trollar a Cintia. O amor da minha vida, exatamente. Falando que eu peguei a minha ex, que vocês conhecem muito bem, Vitória. Vitube. Já avisei que vai dar merda isso. E vamos ver o que vai dar. E realmente eu não sei o que pode acontecer. Porque, enfim, é ex-namorada, né? Então você já sabe como que funciona o negócio ali. E a Cintia é uma menina muito ciumenta. Então, tipo assim, eu realmente não sei o que vai acontecer nesse vídeo. Acompanha comigo e bora trollar ela. E antes de começar essa trollagem épica, eu já tô me preparando pro carnaval, exatamente. Cantando a música Qual Bumbum Mais Vate, dos cretinos e do MCWM, no aplicativo Smully. Exatamente. Mano, esse aplicativo é incrível. Pra você cantar no aplicativo Smully, você não precisa ter uma voz incrível, a voz de Demi Lovato, de Justin Bieber. Basta você gostar das músicas, curtir elas e cantar. Que o resto, o próprio aplicativo faz. O Smully tem filtros de voz incríveis que deixam sua voz perfeita, como, por exemplo, o Super Studio, que é o que eu mais uso. Você coloca esse efeito na sua voz e, mano, sua voz fica parecendo uma voz de cantor profissional que você tem o melhor dom da sua vida. E, além disso, de você conseguir deixar sua voz super afinada, você ainda tem filtros de vídeo que deixam você bonitão, que aparecem uns efeitos. Mano, você fica com a voz incrível e você ainda tem filtros no vídeo. Eu vou já indicar um filtro bom pra vocês que é o que eu mais uso quando eu canto lá. O efeito é o Paris. Então, quando vocês forem cantar alguma coisa lá, usem o efeito Paris, que faz uns negócios no meio do vídeo. Eu acho um dos melhores efeitos. Então, usem ele. E agora, no Smully, você consegue fazer também Live Jam. Não é o máximo, véi. É incrível. E com a Live Jam, você consegue cantar ao vivo, chamar seus amigos pra ver você cantar pra eles. Enfim, dá pra fazer uma interação super legal. Então, faz já sua Live Jam no aplicativo Smully e não perde tempo. Vamos cantar pra todo mundo. Se preparar já pro Carnaval 2019 com o aplicativo Smully. Baixa o aplicativo. O link tá aqui na descrição. É só vocês clicarem nele que vocês vão diretos lá. Baixa ele. Procura meu user, que é Luiz Maris. E já olha lá os vídeos que eu postei. Eu postei vários vídeos. Inclusive, o Qual Bumbum Mais Bate. Faça um dueto comigo, que eu vou estar olhando todos os duetos e vou postar os melhores nos meus stories do Instagram. Então, vai lá. Arrasa. Posta o melhor vídeo seu. Vamos cantar todos juntos. E, mano, todos os seus artistas preferidos com certeza estão no Smully. Eu vou falar só alguns nomes pra vocês já ficarem ansiosos. Tem a Nita, tem a Ludmilla, tem a Isa, tem o Encelivinho, tem o Matheus e Cauã. Mano, os maiores artistas musicais do Brasil estão lá e você pode fazer duetos com eles também. Então, mano, já baixa o aplicativo e corre pro Smully. O Smully conecta o mundo através da música. Galera, chegou a hora. Eu vou ligar pra Cintia agora. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo porque eu não sei qual vai ser a reação dela. Eu nunca trolei ela antes. Então, bora. Vamos ver o que vai dar. E, gente, ignora o cachorro que tá latindo, que tem um cachorro do vizinho aqui do lado que, mano, late o dia inteiro. Então, se vocês escutarem o latindo, véi, é isso. Alô? Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. E você? Como você tá? Tô bem. Por que eu tô ligando pelo celular de sua mãe? É que o meu celular descarregou e eu precisava muito falar com você, véi. Não tava aguentando e meu celular, acho que o meu carregador quebrou e eu não tenho mais carregador, pra poder carregar o celular. Vixe, tem que comprar outro, amor. Vou ter que comprar um. Mano, eu preciso muito falar com você, urgente. tô morrendo de sono. É sério, agora? Oi? Tem que falar agora? Tem que falar agora. Você tá com sono, vida? Tô. Tá uma tarde. Desculpa, eu sei, tá uma tarde mesmo. Mas é que eu só tive coragem pra falar isso agora pra você. Eu tô guardando tem tempos já isso dentro de mim, mano. e eu preciso muito conversar com você. Tá. Mano, eu não sei como falar isso pra você, sério, porque, sabe, a gente nunca brigou, tal, e eu não queria que isso acontecesse, assim, do nada, mano. Só que eu também não quero que o nosso relacionamento tenha mentiras, entendeu? Então, tipo assim, eu... Ah? Eu não tô entendendo, calma. Tá, é o seguinte, eu vou te explicar. Tá. Sabe aquele rolê que eu fui em Moema? Que tava a galera toda, todos os influenciadores, pá. Tava até a... a vitória. Oh, não! Enfim, tava a galera toda lá, né? Sabe esse rolê? É. Então, eu acabei... fazendo um... um negócio errado lá. Que negócio, Luiz? E por que você que tá me contando isso agora? É que eu não tive coragem, mano, de te contar, velho, antes eu tava com medo da sua reação e... Enfim, mano, eu tava com medo da sua reação, não sabia o que fazer, sabe? Tipo, eu tô guardando dentro de mim a maior cota, mano. Mas é tipo uma coisa ruim que aconteceu com você? Ou tipo... Foi uma coisa ruim que eu fiz com você, entendeu? É. Tá, acho que eu vou falar logo. É. Ai, mano, eu não tenho coragem, velho. Fala, Luiz, meu, você me ligou essa hora pra eu falar alguma coisa e não quer falar? Tá, vou falar. Eu tava lá na balada, pá, com a galera, curtindo todo mundo, fumando narga. Enfim, tava lá a galera toda curtindo, tal, e a minha ex tava lá, a Vitória. Aí a gente tava conversando, e a gente ficou. Que? Que mentira, nossa. Não, eu tô falando sério, a gente ficou mesmo, mano. Tá bom, Luiz. Você ficou com a vitória. Ah, tá bom. Por que que você tá duvidando de mim, Cintia? Mano, eu duvido. Por que que você duvide? Duvide. Você não é desse jeito, Luiz, mano. Você acha que eu vou acreditar nisso? Mano, você tá rindo, eu não tô acreditando que eu te, mano, eu não tô acreditando que eu tive finalmente coragem de te contar, e você tá rindo, mano, duvidando de mim, não tô acreditando nisso. Ah, porque era pra eu acreditar agora. Ah, claro que não, Luiz. Nossa, me poupe, né? Você quer que eu te prove que isso aconteceu? Claro, mas é claro, eu não vou acreditar nisso, tá doida? A Vitória ficou com você de novo? Você e a Vitória, lá, você ia me contar na hora. Ah, mano, você sabe que a gente teve um mau relacionamento há uns anos atrás, tipo, a gente namorou, a gente teve uma química. Tá, Luiz, mas namorou, acabou, não acabou? Por que você tá ficando com ela de novo? Ah, claro que não. Sim, acabou, lógico que acabou, e a gente superou, a gente é só amigo, mas é que, sei lá, mano, a gente acabou acontecendo, a gente ficou, mano. Claro que não. Mano, eu tenho como te provar isso. Ah, Luiz, vai me dizer que você tem vídeo. Não, não tenho vídeo, também se tivesse eu não ia te mandar, era mau desrespeito eu mandar isso pra você, né, velho? Mas eu tenho como te provar, eu tenho ela conversando comigo, eu tenho o áudio dela confessando, mano. Tenho o quê? Tenho o áudio dela falando pra não te contar, e eu tô te contando, não era nem pra eu estar te contando, mano. Mano, vocês conversaram sobre isso pra não me contar? Meu Luiz. A Vitória, a Vitória, escuta, a Vitória não quer que eu te conte, mano, ela falou pra não te contar, que vai piorar tudo. Ah, e agora você faz o que a Vitória quer, você não tem a mínima consideração por mim? Lógico que eu tenho vida, lógico que eu tenho vida. Me manda agora, que vida, mano, tá me chamando vida por quê? Cala a boca. Me manda agora. Eu não vou te mandar, eu vou te mostrar aqui na ligação mesmo. Será que tem como reproduzir áudio? Pera aí, deixa eu tentar. Eu acho que eu vou conseguir te mostrar o áudio agora, só que eu tô com medo da sua reação, mano, porque você não tá acreditando em mim, velho. Tá, Luiz, então mostra, saco? Tá, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar o áudio. Posso te mostrar? Ai! Mas eu só te vou mostrar se você prometer não ficar brava, velho. Ah, Luiz, pelo amor de Deus, você faz merda e quer que... Agora é eu que sou a culpada, se eu ficar brava, é eu que sou a ruim. Não, lógico que não, mas eu quero que você me desculpe, mano, porque eu te amo. E você acha que tá... Luiz, eu quero ver agora, vai lá, você tá enrolando muito, meu. Tá, peraí. Quero saber o que que é... Ah, Luiz, dá pra me mostrar? Tá, vou te mostrar, escuta. Luiz, pelo amor de Deus, para com essa ideia de contar pra ela. Não é pra você contar pra ela. Meu, a gente ficou, aconteceu, já foi, passou, entendeu? Se você for com essa brisa de contar pra ela, vai dar merda, porque você já tava com ela. E agora você tá gostando dela, você tá namorando, tá mais próximo, então, pelo amor de Deus, corta essa ideia, não conta pra ela, já passou, já foi, acontece. Tá bom isso. Você escutou? Mano, ela desligou. Fudeu. Não acredito, véi. Mano, tô muito nervoso, véi, meu coração tá muito acelerado, você não tá entendendo? Mano, ela tá recusando a ligação, não tô acreditando. Mano, ela tá recusando, véi, olha isso aqui. Calma. Olha. Meu, qual é o seu problema? Mas para de ligar, Luiz, que saco. Mano, ela desliga na minha cara, pelo amor de Deus. Para de, cala a boca, mano. O que você tem na cabeça, sua mente, consideração por mim? Mano, desculpa, sério, véi. Não, não, Luiz, não. Para de falar. Você já mostrou, que saco. Você sabe de tudo que eu fazia, eu pensava em você, tudo que eu ia fazer, eu ia pensar. Eu pensava se o Luiz ia gostar, se o Luiz não ia gostar, você pensou um segundo em mim quando você fez essa merda. Vamos, é do Luiz, tchau. Não, não se liga, pelo amor de Cíntia. Eu estou mal, agora eu sei. Gente, ela está muito brava, véi. Ela está muito brava. Eu vou ligar de novo. Ela está muito brava comigo, véi. Eu acho que ela está chorando, eu não acredito. Caralho, mano. Meu Luiz, para a gente me ligar, velho, que saco. Mano, você está chorando? Você quer falar? Você está chorando? Não, Luiz, estou super feliz. Estou vindo aqui para todo mundo. Desculpa, velho, desculpa. Mano, eu quero você, tanto quero você que eu estou te contando para você. Cala a boca, Luiz, eu não quero saber o que você quer. Pronto, tchau, seja feliz. Não, não desliga na minha cara, por favor, não desliga, Cíntia. Cíntia, por favor, me ouve, véi. O que eu vou falar Cíntia, pelo amor de Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nossa, Luiz, meu, você está... Mano, mas eu te amo, aconteceu, velho, aconteceu, foi uma coisa rápida que a gente nem pensou quando fez eu e ela. Cíntia, pelo amor de Deus, mano, me escuta, eu te amo. Ela desligou, velho, eu acho que eu vou contar que é trollagem, de verdade, eu estou ficando agoniado, mano. Galera, acho que eu vou ligar de novo para ela, agora e eu vou contar que é trollagem. Mano, ela bloqueou, não estou acreditando, ela me bloqueou pelo celular da minha mãe. Ela bloqueou, não tem como me ligar. Olha aqui, gente, está bloqueado, como vocês podem ver, galera, ela bloqueou. Gente, vou ligar agora para ela de outro celular, que não está bloqueado e vou contar que é trollagem. Bora, ignora o cachorro latindo. Meu Deus do céu. Alô? Cíndia? Alô? 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 por favor, eu tenho uma coisa para te falar, uma última coisa. Desligou, mano, eu não estou acreditando, ela está muito brava comigo, velho. Está muito brava comigo, ela está muito brava comigo, velho. me diz, eu não quero saber o que você tem para falar. Escuta só um negócio, só uma coisa, só uma coisa. Eu não quero. Escuta só uma coisa, velho. Pode falar só uma coisa, velho, depois você me bloqueia, depois você não fala mais comigo. Depois você não fala mais comigo, eu só tenho uma coisa para te falar. Eu só tenho uma coisa para te falar, mano, você pode escutar só essa coisa? Você pode escutar? Escuta, escuta, eu tenho só mais um áudio dela para te mostrar. Mano, escuta esse áudio, foda-se. Sua bobinha, ciumentinha. Essa era da trollagem, sim, gente, pelo amor de Deus, não acredite nisso, tá? Eu e o meu somos amigos, a gente só queria te trollar, né? Por que não? Trollagem! Não, 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 não. Ah, não, seja bem-vindo ao canal de Luiz Maris. Ah, é essa hora para nada. não, Luiz. Mano, quase acabei com o meu relacionamento. De verdade, Luiz. Trollagem. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Você estava chorando, não estava, vida? Eu estava chorando mesmo. É óbvio que é trollagem, né? Eu quero provas, tá? Já te mostrei o áudio, te mando o áudio, ela prova, pergunta para ela, mano. Meu Deus, eu quase morri do coração, eu juro. Eu fiquei muito triste. Eu percebi, você estava me bloqueando, me rejeitando, véi. Desculpa, vida. Você me perdoa? Perdoa, amor, eu te amo. Meu Deus. Mano, você ficou muito bravo, eu nunca te vi dessa forma, mano, nunca. Nossa, eu acho que a gente nunca briga. A gente nunca briga, gente, a gente nunca brigou, vocês não estão entendendo, véi. Nossa, mano, eu ia ser um babaca, juro, se isso tivesse acontecido. Mas não aconteceu, vida, é trollagem. Ai, meu Deus, tá gravando? Quem tá aqui com você? Tá a Mariana aqui comigo, e tô gravando. Que vergonha! Mano, ela tá gravando aqui, ela tá gravando aqui não, ela tá aqui. E, mano, é trollagem, então dá um oi para os meus inscritos, vida. Oi, gente. Meu, não, não tô acreditando ainda que você fez isso. Ela ficou muito brava, gente, meu Deus do céu. desculpa, tá? Mais uma vez. Tá bom. Te amo. Também te amo. Eu já te ligo de novo quando terminar de gravar aqui, beijo. Tá bom, desbloquear, tá? Tchau, desbloqueia mesmo, né? Pelo amor de Deus. Desculpa, meu amor, desculpa. Já te ligo, tá? Tá bom, beijo. Beijo, 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 beijo. Gente, foi isso a trollagem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo. Se você quer mais trollagens como essa, comenta aqui embaixo também, que eu vou trollar muito a Cintia ainda aqui no canal. Não com esse negócio de trair, porque é uma coisa muito pesada, meu coração só faltou sair pela boca quando ela começou a chorar. Eu queria entrar no celular e ficar lá abraçar ela, pedir desculpa pessoalmente, que eu não aguento ver ela chorar, juro, porque eu nunca escutei ela chorar na minha vida. Foi a primeira vez e, mano, já comecei a ficar agoniado, vocês não estão entendendo. Mas enfim, se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo. Valeu. Se inscreve no canal também. Me segue lá no Instagram, que eu posto várias stories diariamente pra vocês, que vocês vão conseguir me ver bastante por lá. Vai ter muito vídeo com ela aqui no canal ainda, a tag de nós dois, que a gente vai gravar. A gente ainda não tá namorando oficialmente, porque eu ainda não pedi namoro, mas basicamente é como se a gente estivesse namorando, porque eu ainda não dei aliança, mas é como se a gente estivesse. Mas é isso aí, acompanha que vem muitas aventuras aí desse casal novo da internet. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!